Olá homens morsos, olá homens morsas, eu sou Otávio Gareste, aqui é o Super 8 e hoje é... Já tem um tempinho que eu queria muito abordar essa produção aqui no Que Caboges de Filme é Esse, porque, bom, o motivo é meio óbvio né, ele é um clássico Que Caboges de Filme é Esse. Das putas do pé às unhas do cabelo. Uma ideia bizarra que nasceu num podcast e, como a zoeira nunca termina, acabou sendo realizado com distribuição comprada pela A24, olha só. Mas não quero me antecipar demais não, vamos começar logo que eu conto essa história direito. Então, simbora. Esse filme se esforça muito pra deixar as pessoas presas? A língua original é código moça? O menino do sexto sentido agora vê gente moça? Tudo isso e muito mais agora. Um carinha que tem um podcast sobre histórias bizarras viaja ao Canadá pra fazer uma entrevista. Mas seus planos são frustrados e, pra não ter a viagem perdida, ele tenta um plano B e acaba caindo nas garras de um psicopata com ideias estapafúrdias de transformar pessoas em animais. Aliás, animais não. Em um animal específico. É, foi isso mesmo que você ouviu. E sabe o que é mais louco? É que logo que começa o filme aparece um letreiro dizendo se tratar de uma história baseada em eventos reais. Tá, mas antes que você fique apoplético das ideias, deixa eu contextualizar porque não é bem assim. Acontece que Kevin Smith, roteirista, diretor e produtor desse filme, tem um podcast sobre histórias bizarras. Num dos episódios ele ficou sabendo de um cara na Inglaterra que oferecia estadia de graça pra quem aceitasse se vestir de moça. Kevin Smith achou um negócio tão bizarro que ficou zoando, zoando, até que... Eita, veio o estalo. Vou fazer um filme. Aí ele fez uma enquete no Twitter, o pessoal aprovou e ele iniciou uma campanha de financiamento arrecadando 3 milhões de dolores e pimba! Assim nasceu Tusk, a transformação. E você aí, achou esse um desperdício de dinheiro com um conceito muito estapafúrdio? Mas calma, não se Brad Pitt. Porque um filme nunca é bom ou ruim pelo tema que ele aborda, mas sim como ele aborda. É um mantra que eu vivo falando aqui no canal, mas nesse caso em específico eu precisava ressaltar. Porque sim, essa temática é muito biruleibe das ideias e não faz sentido nem com muita força. Mas ainda assim, se a gente entrar na sintonia certa do filme, dá pra tirar uma boa diversão daqui, viu? É que Tusk tem uma problemática absurda, questões biológicas tiradas do rabicó do criador, elementos típicos de uma obra trash e por isso pode gerar muito estranhamento, sim. Porém, o que me faz admirar esse filme, sem emoções extraordinárias, é sua autoconsciência. Ou melhor, a consciência do cineasta sobre as parangolices que tá incrementando no filme. Além do esforço dele pra tentar manter uma coesão no tom. Não creio que ele consiga totalmente, mas ao menos ele foi atrás disso de forma intencional. Começando pelo protagonista, ele reflete uma escolha curiosa do autor. Porque pensemos aqui, se o cidadão vai passar por uma situação de perigo, é de se esperar que ele nos cative, que conquiste a nossa simpatia e torcida, não é verdade? Não é verdade. Isso é um padrão, mas Kevin Smith abre mão disso, retrata o sujeito como um cara arro... E faz questão de reforçar isso pra nos colocar como testemunhas de uma jornada de aprendizado, redenção, autorreflexão, punição... Não sei bem se são as melhores palavras, mas digamos que é uma jornada com um pouquinho de cada uma dessas coisas. Já que a trama vai confrontar dois caras deploráveis, cuja dinâmica meio que vai direcionando pra essas coisinhas. O antagonista buscando esses objetivos de forma intencional, e o protagonista sendo jogado a esses objetivos totalmente por ocasião. Já que ele tava muito bem consigo mesmo, sendo um babaca e oportunista de marca maior, totalmente indiferente com os sentimentos alheios, e alguém que age por ele e só por ele. Mas sua jornada de aprendizado barra redenção, barra autorreflexão, barra punição, começa quando ele se mete numa situação de merda, justamente por ser um merda. E se perde a oportunidade de ser salvo no meio do caminho, antes que uma merda maior aconteça, isso também se deve à forma como ele costumava tratar os outros. Então, se sem fazer muito alarde, o roteiro desenvolve a mensagem de Justificando assim a escolha pra um protagonista desprezível. Tá, mas agora a gente pensa, essa fuga do padrão de protagonista cativante não prejudica a relação do público com o sujeito? Olha, na teoria deveria mesmo, mas na prática, comigo não foi bem assim que aconteceu. Boa parte disso se deve ao jeitão canastrão cafajeste, mas boa praça da composição do Justin Long. Apesar dos pesares, seu personagem é muito hábil em ganhar nossa atenção na lábia. Aí, a partir do momento que tem seu primeiro contato com o antagonista, vai ali desenvolvendo um papo intrigante com um intrigante personagem de Michael Parks. A conversa até dá uma arrastada, mas isso não incomoda muito, porque vai ganhando contornos cada vez mais peculiares e suspeitos. Até que a trama tem uma grande virada, e se a gente conseguiu acompanhar o protagonista até aqui, a partir de então, a situação de ameaça em que ele acaba metido, é impactante e desnorteante o suficiente pro filme garantir o nosso engajamento. Então, o personagem é repreensível e a gente pode não torcer por ele em si, sabe? Mas o contexto e a forma como o personagem é surpreendido compõem um conjunto daqueles que fazem a gente ficar pensando, o que eu faria nessa situação? E com esse pensamento na cachola, quem é que acaba sobrando na tela pra nos representar? Pois é, o mau caráter. E se não tem tu, vai tu mesmo. E é assim que Kevin Smith contorna a barreira provocada por um protagonista desprezível. Daí em diante, o filme entra na sua derrocada rumo ao absurdo, investindo de forma muito bem realizada no horror corpóreo, graças aos grandes méritos da maquiagem, que precisa dar conta de um trabalho tão único quanto o seu conceito possa indicar. Dentro da vertente absurda da proposta, claro. Falando nisso, a tortura física que o vilão faz aqui com sua vítima até meio que faz par com aquela feita pelo vilão de Centopéia Humana. Mas se a gente olhar pela ótica da plausibilidade biológica, Vilch Mary, Centopéia Humana, vira um documentário científico, porque esse aqui é galhofa total. Tanto que questões sobre infecções e tals até são incorporadas na trama de Centopéia. Mas aqui o roteiro nem cogita essa possibilidade. Portanto, é isso. Ou a gente compra a ideia e embarca na maluquice, ou a partir do momento em que a morsa aparece, acabou o passeio, gente. Mas, como eu antecipei, eu acho fácil continuar interessado, porque não é como se o filme se levasse a sério. Ao longo de todo o progresso, tem um ar jocoso, propositalmente fake, pra gente não estranhar quando a trama der suas guinadas biruleibis. É uma atmosfera bem própria de uma farsa. Farsa, a qual me refiro, é o gênero teatral cômico que se utiliza de personagens caricatos e excêntricos, além de mostrar situações exageradas, tá? E aqui a gente vê isso nos diálogos, as pessoas se soltam numa verborragia sem filtro, como se nesse mundo tivesse liberado falar tudo o que se pensa. Tanto que a impertinência do protagonista é totalmente assumida em suas palavras e atitudes, chegando até a usar as costas de uma desconhecida como um apoio pra escrever sem pedir permissão. Quando no mundo real, pessoas de mau caráter procuram esconder o seu mau caratismo justamente pra que os outros não armem suas defesas. A coreografia de cena também é farcesca, tem uma hora que uma cena precisa revelar que um certo personagem morreu, e simplesmente todos os figurantes abrem alas pra que a gente enxergue o que tava por trás. Em outros trechos, os personagens soltam monólogos longuíssimos pra câmera, momentos em que quem tava ali ouvindo fica ouvindo tudo calado de forma muito pouco verídica, mesmo quando tinha muitas aberturas pra responder. É comum que se use esses tipos de recursos em prol do humor. Se Kevin Smith tentou fazer isso aqui, eu não creio ter se saído muito bem. Alivia o clima, mas não faz rir. Até as zoações culturais mesmo, entre Estados Unidos e Canadá, foi um negocinho bem xoxo, hein? Comigo, pelo menos não funcionou. Porém, caso o intuito do cineasta tenha sido amaciar o espectador pras parangolices que iriam chegar, aí eu creio que já tenha funcionado bem melhor. Por esse lado, eu acredito que o filme se encaixa, sim, como um bom terrir. Mas e a parte do ter, do terrir? Será que funciona também, né? Como o terror? Como é que esse filme se sai? Olha, o horror corpóreo é da hora, tem alguns momentos de choque, porém, o terror em geral do filme não é tão eficaz assim. Tudo que envolve o conceito é o mais chocante mesmo. Mas eu não pude deixar de perceber que o filme perdeu muita oportunidade de trabalhar com a gradação da tensão, sacomé? Em vez de ir apresentando as transformações aos pouquinhos, com tentativas de fuga, criando assim no espectador uma possibilidade de esperança a qual a gente pudesse se prender, ou ainda uma sensação de emergência com a luta dos amigos tentando encontrar o cara antes que fosse tarde demais. Mas acaba que a narrativa perde isso completando a transformação abruptamente. Numa cena havia um risco no ar, a tensão podia ser aflorada, mas na outra cena já era tarde demais. Com isso, o esforço da turma do lado de fora do Cássere, investigando e buscando o amigo, já não tinha mais emergência, o que elimina qualquer traço de tensão. Ainda que consigam refazer os últimos passos do amigo sequestrado através de uma investigação minimamente decente. Já que a tal investigação até progride por mérito e dedução, não por sorte ou por informação tirada do vácuo. Contudo, ainda assim, esse núcleo fora do Cássere ainda teve um outro fator que eu considerei meio negativo. É que a narrativa me pareceu se exceder demais com esse núcleo. Ok, está desenvolvendo essa turma, ao mesmo tempo em que está acrescentando traços da personalidade do protagonista, mesmo na ausência dele, mas não precisava de tanto. Alguns diálogos e algumas situações poderiam facilmente ser melhor enxugados. Principalmente, sobretudo a mente, quando diz respeito a uma certa participação surpresa. Esse aí tem linhas de texto que passam do limite. Ou começam interessantes e vão murchando até gastar a nossa atenção. Ou começam murcho e quando chega na parte interessante a gente já está com interesse e o poder de absorção encolhido. O que me pareceu de verdade aqui é que o Kevin Smith estava muito contente em ter a participação desse tal grande astro e aí extrapolou pra garantir que ele ficasse por mais tempo em tela. Quando claramente não tinha necessidade e não tinha material pra isso. E falando em necessidade, eu gosto da composição do cidadão aqui e facilmente veria um filme protagonizado por essa criatura. Mas é um personagem esquisito até pra esse filme. Tá em outra frequência de farsa. Na verdade, ele chegou a pisar no terreno do burlesco. Ele até combina com certos absurdos da problemática, mas nitidamente não combina com as demais atuações. Talvez se a trama girasse em torno dele, isso desse uma organicidade melhor, mas como coadjuvante acaba sendo mais uma distração do que qualquer coisa. Distração do tema e repito, do tom. Porque inevitavelmente acaba tirando potência do terror, levando essa potência pra comédia, mas sem conseguir ser suficientemente engraçado. Então, a partir da entrada desse personagem, o meu engajamento foi enfraquecendo e eu creio que isso deva acontecer com muita gente também. Somado a isso, ainda tem o fato de que uma vez que a gente se acostuma com a situação tosca da problemática, ela vai gradativamente perdendo a força. Isso só não vai encolhendo o filme até matar ele, porque essa obra não é muito longa. Antes que a gente pudesse cansar ou se acostumar demais com as maluquices, o filme vai se encaminhar pros finalmentes e ainda vai conseguir largar a gente com certo interesse. Porém, ainda assim, fica um sentimento de que cabiam mais situações de suspense e terror que poderiam ser proporcionadas através daquela gradação da transformação e cabiam até situações mais viscerais também. O que eu acredito que não tiraria os méritos das pitadas de farsa que o filme tem até o final. Final que pode parecer meio indigesto pra alguns, mas ao menos é um final bem que caboges é isso que eu tô vendo dignamente compatível com toda a proposta. Essa é a segunda vez que eu vi Tusk a transformação. Gostei ainda mais do que a primeira porque absorvi melhor o seu senso de humor peculiar e suas mensagens trabalhadas através da ironia. No entanto, é um filme que tenta se equilibrar numa corda bamba entre o suspense e o terror de um lado e o trash absurdo e galhofa do outro. E a maior parte das vezes se sai bem e até consegue fazer umas piruetas que conquistaram a minha admiração. Mas não parece um número pronto, sabe? O equilibrista ainda comete alguns escorregos, algumas quedinhas, dando a sensação de que ele tem boas intenções, poderia surgir um número bem completo ali. Mas o que a gente vê aqui não parece ser a melhor forma de executar essa apresentação. E essa é a minha reação enquanto assistia o filme. Pessoal, eu queria pedir uma ajudinha a vocês. Dá uma fortalecida aí no Grande Prêmio dos Horrores na terceira edição que a gente fez esse ano. Eu gostaria muito de continuar fazendo, gostaria muito de ter uma quarta, quinta edição, de ser presencialmente, mas se não tiver dando resultado, a gente vai ter que cortar esse projeto. Então, se você ainda não viu, não conhece, dá uma olhadinha, no vídeo aqui no canal, uma conversa muito maneira que eu tive com o Getro, com o Lucas Maia do Refúgio Cult e com o Nerd Rabugento pra gente eleger os melhores do terror deste ano. Certo? Valeu. Então, é isso. Então, é isso. A gente fala que está chegando ao final. Eu fico muito graças e agradeço a vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau, 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 tchau Obrigado.